E aí, boca de pelo, tu tá beijando a mima que mamou o pão de inteiro Olha só, já comecei a gravar, e aí rapaziada, começando aí mais um videozinho com vocês É o seguinte, mano, na moral, não tô acreditando até agora que eu comprei aquela lata velha Deixa eu pegar essa porcaria aqui, possuídos, lata velha Mano do céu, olha o tamanhozinho do carro que eu peguei E aí, mano, tô precisando de alguma coisa, é? Alô? E aí? Precisa de alguma coisa, é? Ô, chega aí, chega aí, deixa eu entrar nesse veículo aí pra eu te mostrar uma parada Rapaz, não dá certo isso nosso, tá ligado, né? Eu não vou roubar você não, mano É, então fala o que que você quer, mano Ei, é só pra eu te mostrar uma parada Aqui, ó, na garagem aqui, ó Mas como é que eu vou te deixar, você é um estranho, mano, vou deixar você entrar no meu carro assim, do nada Tá bom, é te ensinar o barato, não quer aprender, beleza Fala aí, velho, como é que é a parada, porra, que eu faça Não, mas só que você que é o dono do veículo, você que tem que tá fora do carro, porra Tu vai encostar aqui do lado do clip aqui, ó Aí tu vai apertar guardar veículo e vai poder pegar outro Aí vai sair dois, três, quatro, quantos veículos você quiser Ah, aí você acha que isso aí é roleplay É só pra eu poder subir ali Ah, tá Faz muito sentido isso aí, né Tomar no seu cu, porra O cara tá querendo duplicar carro pra ele poder sair com o veículo Ah, se ferrar, velho Olha as ideias do cara, mano Bom, admin, viu aí, acho que dá pra ver a ID do cara Se quiser fazer alguma coisa Tá vendo aqui o que o cara tá querendo fazer, mano O que que tá acontecendo aqui Tô dando umas travadinhas, mas tá de boa Rapaziada, é o seguinte, minha Eu acho que teve uma atualização do servidor Olha só, eles centralizaram tudo lá embaixo, ó O negócio de processar as drogas Aqui tem um, outro, outro, outro e outro, mano Eles botaram mais alguma coisa aqui, velho Entendeu só que eu não sei ainda Não olhei lá no Discord do jogo Então é o seguinte, mano A parada é o seguinte Eu não tenho carteira O que que eu vou fazer, mano? Eu vou fazer coisa ilegal Eu tô cagando, mano Tem que tirar carteira Eu não tirei mesmo Então vamos aqui, ó Empregos ilegais, mano Vamos lá e vamos pegar o emprego de... O que que tá travando, mano? Tem alguma coisa baixando, sei lá Caiu, caralho Ele é cara de carro, mano Bora lá Bora lá pegar o emprego de... Nossa, olha esse carro, mano Meu Deus Olha o barulho disso, velho Que que é isso, jovem? Deixa eu ver a primeira pessoa dele Ah, tem um trevinho ali, ó Trevinho de... Um trevinho de... Como é que é aquela trevinho de sorte, né? Que você nunca vai ser pego pela polícia Vamos ver se isso aqui funciona mesmo Vamos dar uma checada lá Vamos sair dessa cidade aqui Que eu não sei o que que tá dando aqui O bicho tá... Tá dando uns lagzinho louco, mano E não é MFPS não Porque MFPS tá normal, mano Mas é, vamos andar real Esse carrinho não é tão ruim não, mano Ele tá um barulhinho top, mano Depois ele dando a equipada Ele deve ficar mais top ainda, velho Vamos ver o que que a gente pode tá fazendo com esse carro ainda Eu vou querer equipar ele ao máximo, mano Vamos ver o que que vai dar Travar Vamos travar aqui o veículo Aqui, aqui, né? Né? Não vamos dar sorte a usar, né? Você viu, mano? O cara tava querendo que eu duplicasse carro Pra ele sair dali Pra ele ir um pouquinho na cidade, mano Caralho, vocês são fodas Vocês veem vídeo, veem todo dia E sabem que essa porra não pode fazer, mano Isso não é roleplay, mano Caralho, foda Vou pegar aqui Trafugando de metafetamina, mano Será que eu preciso de alguma coisa Pra tá pegando a metafetamina? Porque, tipo, o cara falou que pra me pegar diamante Eu tenho que ter que comprar picareta, né, velho Agora metafetamina Eu não sei se eu tenho que comprar alguma coisa Nossa Pô, mas eu sou burro demais, mano Esqueci de fazer academia, velho Putz, grilo, velho Ó, tem pouca coisa Nossa, esqueci de fazer academia, mano Meu Deus do céu E agora, velho Esqueci que eu tranquei Putz, agora eu vou ter que fazer a parada Sem academia, mano Ah, vou fazer o que, né, velho Vou ter que fazer a parada sem academia Deixa eu apertar M aqui Que eu esqueço Ah, tá legal O barulhinho dele é massa Desse carro, velho Vamos ver ele na reta Vamos ver como é que ele fica Agora, onde que é o campo de metafetamina, velho Aí que o bicho pega, mano Vou clicar nesse aqui Calma Aqui, campo de maconha Metafetamina Aqui Pode dar merda? Pode dar merda Não faço ideia O único lugar safe que tem, ó O emprego ilegal Não tem lugar safe, mano Os caras podem te matar lá se quiser, tá? Fique esperto disso E agora a praça é lugar safe também Ontem Ontem, ó É que eu tô gravando em outro dia isso aqui Mas, tipo Aquela hora lá que o cara ia tentar Dar chute no meu carro Eu podia parar ali e comprar o carro normalmente Porque ali era safe, velho Eu dei mole Eu achei que ali O cara podia me assaltar Eu esqueci Mas não pode, não Mas o que que é, mano? Tá caindo no FPS Que porra é essa? Que porra é essa? Deixa eu sair desse lugar aqui Que eu já dou um jeito nisso Vai passando aqui Na frente da cidade Ah, eu tô gostando do barulho do motor desse carro, mano E ele é bem Bem quadradinho Pequenininho É a nossa lata velha, mano Esse aqui é o nome do nosso carro É a lata velha É, não é tanto Rápido, não Mas Também não é tão lento, não Tá de boa, hein Botando uma retinha aqui Primeira pessoa dele, aí 60 160, mano O bichinho tá correndo, mano Primeira pessoa aqui um pouquinho Tá correndo demais, mano Esse trevo aqui vai ajudar nós, mano Já sei que eu tô indo pro lado errado Vou ter que dar um cortezinho aqui na esquerda Vai lá, tio Deixa eu passar por aqui Ui Nossa, esse carro é rebaixado aqui Vai Vai estourar o pneu daqui a pouco, velho Aí vai quebrar pra nós em GPS Você não sabe não, mano Que eu tenho Que meu carro é rebaixado, tio Fiquei e mandou pro Estrada de barro Rapaz, tem um negócio O cara lá falou que dá pra vender, né Com O pessoal da favela Dessa metafetamina E dá pra vender com o pessoal na rua, mano Como eu já fiz roleplay Muito roleplay vendendo na Entregando essas coisas, mano Toda droga que eu vou pegar Eu vou vender pra NPC, mano Quero ver como é que vai ser Mesmo eles pagando menos, velho Toda droga que eu pegar aqui agora Dá uma metafetamina Eu vou vender pro NPC, mano Já chegar no local Eu oferecer, passa O cara quer comprar ou não Nossa, tá tendo umas travada, velho Calma aí Deixa eu ver se eu consigo resolver isso Eu tô chegando aqui no local Eu não sei o que que é, mano Tá caindo um pouco o FPS Eu parei de gravar pra ver se resolvia Mas não resolveu não Não sei o que é Provavelmente se eu reiniciar, para Mas se eu reiniciar agora Aqui não tem garagem, mano Só lá no centro da cidade Eu não vou voltar lá agora, não Tá bom, vamos continuar Acho que dá pra fazer de boa aqui as paradas Só com esse pouquinho de travamento Fica tranquilo Depois eu dou um jeito nisso E rapaz, vou deixar meu carro parado aqui, mano Tô ouvindo alguma coisa Você tá ouvindo alguma coisa correndo? Ó Que porra é essa, mano? Que cidane Eu tô ligado que ninguém vai fazer nada comigo E a parada é pra lá, velho Deixei meu carro bem ali, escondidinho Tá tranquilo, deixa ele ali Hum, a parada é aqui dentro É aqui, ó Colher metafetamina Vamos ver quantos quilos aqui pesa Vamos ver quanto que pesa aqui a metafetamina É, pesa um quilo cada meta Tá bom E ela vira duas, né Quando processa O cara falou Então tá tranquilo Vou encher isso aqui E vou encher o carro, mano Não vendo que vai dar Já tá cheio de meta Sem carteira, mano Qual é a chance disso dar certo, mano? Acho que só se aquele trevo der sorte mesmo Aquele trevo que tá lá dentro do carro Porque Rapaz, se bater uma polícia já era pra nós, velho Calma aí Ah é, pra processar lá embaixo O lugar novo, né É bom que a gente vai testar esse lugar aí Beleza, então deixa eu terminar aqui E até aqui a pouco Eu volto com vocês Aê, terminei Peguei tudinho, tudinho mesmo Ali tá nosso carrito Agora a gente vai ter que ir lá embaixo Dar aquela processada Vamos ver como é que é o local lá de processar, mano Coisas novas, locais novos Veículos Destrancar, amém Cara, eu acho que pra poder jogar Aqui no servidor Você não precisa de fazer prova nenhuma, não, mano Aquelas paradas, tá ligado? Eu acho que é só você tentar entrar no servidor Aí vai aparecer tipo uma ideia, tá ligado? Aí você vai lá no Discord dos caras E envia, tá ligado? Aí eles vão te liberar pra você jogar Creio que não precisa de fazer prova Eu creio mesmo Porque eu vi um monte de gente mandando a ideia lá E sendo aprovada Creio que seja assim Tá, a parada tá a 5km daqui, mano Então já que tá dando aquelas travadinhas marotas, né Pra gente não ficar com um vídeo travado Até que num vídeo não mostra muito isso, velho Eu não sei porquê Às vezes trava pra mim E num vídeo não trava Vai entender, velho Tecnologias do século X Essas porra do século X que tá aqui no meu PC Ah lá, a missão tá me mandando vender pra lá na favela, mano A parada, tá ligado? Tá me mandando vender lá na favela Mas eu não vou vender na favela, não Eu vou tentar vender tudo com NPC, mano O negócio do NPC é o seguinte Que eles podem querer, tipo Maconha E eu vou tá só com a meta, tá ligado? Então a gente vai ter que ir NPC por NPC pra vender, mano A gente vai fazer isso só uma vez Só pra ver como é que é, tá ligado? Coisa nova, eu quero mostrar pra vocês como é que é Ainda bem que eu já peguei pouquinho, né Depois você tem que fazer academia em off Eu esqueci, cara, de fazer Eu ia fazer ontem, né Quando eu tava gravando Só que Eu saí Tive que editar os vídeos Foi cinco vídeos que eu consegui gravar Isso demora pra caramba Eu fui dormir às três da manhã Comecei a editar Às seis horas, mano Caralho, come tempo pra caralho E a Thumb, que vocês acham? A Thumb também tem que comer mó tempo pra fazer Tem que ver no vídeo uma imagemzinha legal pra botar Às vezes não fica legal, né Mas fazer o que? Eu não sou profissional, né Tá, a gente tá a três quilômetros, mano Três quilômetros lá do local A gente tem que processar Então eu vou dar aquele corte maroto, né Porque Na real, esse carro aqui A gente vai ter que dar uma turbinada nele, velho E eu gostei bastante do carro, mano Ela é baixinha, tá ligado? Rebaixada Bixinha, é rebaixadinha Quase ralando no chão, mano Ah, no tempo tem uma bandeira da Alemanha, mano Tem que ficar alemão Gol GT Será que é o nome certo, correto desse carro? Ali tá Habit GTI Tá escrito Habit GTI O nome desse carro Agora eu já não sei como é que é não Eu creio que deve ser esse, né Habit GTI Os caras botaram de gol GTI Bom, então quando eu estiver chegando lá no local Eu volto aqui Ixi, rapaz Será que eu tenho que subir aqui mesmo? O negócio tá marcando embaixo, né, velho Eu creio que eu vou ter que passar por cima da pontezinha E depois passar por debaixo dela Eu não vi se tinha caminho É aqui embaixo, aqui, ó Eu não sei aonde, mas é ali embaixo Pra gente processar a meta É bom, né, velho Quando eu boto lugar diferente assim, velho Dá vontade de jogar a massa Mover as coisas, tá ligado? Seria legal se fosse mover toda semana Vamos botar na ideia que a polícia descobriu E você tem que mudar de lugar, tá ligado? Toda semana você troca Fica massa assim Ó, é aqui na frente aqui, ó Parada Aqui antes os caras usavam pra pegar caminhão, né Fala em caminhão Quer dizer, eu vi o vídeo hoje, né Mas saiu ontem Que é a 21 Eu não sei quando vocês estão vendo esse vídeo O... aquele Drizzy Ele soltou um vídeo lá no canal dele Do... Do... Do GTA lá, do... Do... Rage Multiplay, né Porra, ficou top demais, né Aquele vídeo que ele fez Mano, como é que eu vou entrar aqui? Eu vou ter que quebrar isso aqui Ah, tá aberto Do Rage Multiplay, cara Nossa, ficou top demais, velho O servidor dele ele tá fazendo Que é lógico que eu vou trazer pro canal, mano Lógico, se eu conseguir entrar, né Vai tá tanta gente lá Eu botei na comunidade isso Se for no canal e em comunidade Eu... Ah, como é que eu vou fazer aqui agora a parada Eu botei em comunidade Aqui, ó Processar Tá vendo umas paradinhas aqui, ó Eu botei na comunidade lá o vídeo Aí eu pedi pra vocês darem um like lá no meu comentário Que eu fiz Ih, inventário cheio, mano Nossa, vou ter que jogar aqui Algumas coisinhas fora, né Vou jogar umas quatro fora Eu falei pra vocês lá no meu comentário Que eu deixei lá no vídeo dele E... E dá aquele like, né Pra ele ver a força que a gente tem, mano Então vai lá Vai lá na comunidade Clica no vídeo que eu postei lá na comunidade Do servidor dele Que eu comentei lá no vídeo dele, né Vai lá no meu comentário e deixa o like, mano Deixa like pra caralho lá Demorou? E comenta lá também se quiser Vou dar uma olhada também Deixa eu ver aqui, mano Tá dando um inventário cheio, velho O que que é? Ah, ele não tá tipo substituindo, mano? A gente vai ter que jogar uns... Uns cinco fora, mano Ixi, é foda aí, tá vendo? Não tem inventário Não tem inventário, ó Não tem uma mochila grande, ó Aí não cabe as parada Tem que esperar aqui Deixa eu ver Eu acho que vai dar cheio de novo, velho Deu cheio de novo Inventário Cinco, né Tem que jogar cinco fora, mano Como é que eu vou processar o resto Que tá ali dentro do carro, mano? Nossa, aí que quebra minha Aí me quebra, mano Esqueci que era tipo Um vira dois, tá ligado? Mas pra mim essa metafetamina Cada um ia valer meio quilo, né Mas só que tá valendo um quilo, cara Também Aí, encheu, ó Vinte e oito metas Que vai ter que trocar Deixa eu ver se eu tenho espaço aqui no carro Deixa eu fazer essas paradas aqui Aí eu já volto com vocês aí Ah, deu certinho, meu Deu certinho Consegui pegar tudo aqui Lá no carro agora já tá processadinho Está bem processadinho E agora falta pouquinho Ah, é, mano Não posso deixar full Aqui tem oito Vinte Vou ter que tirar Deixar uns dez fora, mano Pronto Agora vai dar certinho Joga dez fora E vai dar certinho Aí depois a gente vai ter que ir lá Agora a gente vai ter que só entregar, mano A gente vai ter que ir NPC por NPC pra vender, mano Aí vai ser legal, hein Eu só vou vender pra NPC isso aqui que eu tenho, mano Isso que eu vou querer fazer Pronto, processamos tudo, mano Bom, o videozinho já deve estar ficando aí Com suas marcas de dezoito ou vinte minutos Que é o padrão nosso aqui, né Então é o seguinte Eu vou estar encerrando o video aqui Aí no próximo a gente continua pra gente vender isso aqui, velho Vamos vender pro pessoal aí Vamos ver que vai dar, mano Beleza? Então deixa aquele like Se inscreva no canal Deixa aquele like E se inscreva no canal Valeu, falou e fui I wonder what went wrong